Frases espirituais que você deve declarar que são chaves poderosas para fazerem o teu cálice transbordar, para trazer a glória de Deus até a sua vida, para fazer o mundo espiritual se mover em seu favor. Diga assim, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Senhor, eu te dou graças em nome de Jesus por tudo que tens feito e por tudo que há de fazer. Obrigado pelo meu casamento, pelo meu relacionamento, obrigado pelos meus filhos, obrigado por essa porta de emprego, obrigado por tudo que o Senhor irá fazer na minha vida econômica, financeira, material. Eu te louvo, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo respirar, pela minha família. Filha, eu te louvo pela salvação do Senhor na minha vida, por tudo que o Senhor tem planejado e me entregará. Meu Deus, eu te dou graças por ser teu filho, por ser templo do Espírito Santo, pela tua bondade, por todo o livramento, porque o Senhor enviou os seus anjos em meu favor. Obrigado pela cura, obrigado pela libertação, obrigado pela paz de Espírito, obrigado pelo teu amor, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor nos entregará. Eu te dou graças, eu te louvo, porque eu te amo, Jesus. Toma a dianteira da minha vida, cumpra os seus propósitos, os seus sonhos, porque eu me coloco à disposição dos céus para que seja feita a tua vontade e não a minha. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.